Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, tá? Hoje eu vou estar demonstrando as minhas plantas aqui, que é a Dracena, tá? E essa aí, pessoal, já iniciando, essa aí é a Dracena pleumeli, tá? Também conhecida como Dracena, né? Reflexa. Ela é variegata, tá? Por ter duas cores, ó. Ela tem esse verde aí no meio, né? E as bordas têm esse tom aí, creme, né? Para amarelo, né? Creme para amarelo. As folhas dela é grossinha, sabe? É uma folha bem durinha. É uma planta que não exige muito de você, tá? Arregue uma vez por semana. Ela vai surgindo, assim, uns pendons para o lado, depois ela nasce para o outro. Ela vai decorar bastante aí o seu jardim. Pode ser plantada no chão, pode ser plantada no vaso, no canteiro. Ela é usada muito pelos paisagistas para decorar a frente do prédio, no shopping. A gente vê ela muito aí, né? Nos jardins. É uma planta de fácil cultivo, porém ela é lenta. Ela cresce bem devagar mesmo, tá? Ela é linda essa planta. Vai decorar bastante aí sua varanda. É uma planta de facilidade mesmo. Eu não uso muito adubo, somente o adubo que eu faço aqui, que eu vou deixar nos cards aí, tá? Que eu uso para todas as minhas plantas. É um adubo líquido feito com casca de ovos e também borra de café, ok? E uma terra bem drenada, tá bom? E aí vocês vão amar essa planta maravilhosa que é a Dracena pleumeli. Planta linda, maravilhosa, decorativa, tá bom? Vocês vão amar esse tipo de planta. Bom, pessoal, a próxima que eu apresento para vocês é essa Dracena cordiline. Também conhecida como cordiline ou planta vermelha, tá? Essa planta é de fácil cultivo. Ela vai nascendo com folhas de cores diferentes, com esse tom amarronzado. E as pontas aí, né, em volta vermelho, olha aí. E também nasce com a folha toda rosa, manchado com esse tom marrom, tá? Ela é de fácil cultivo, não é uma planta de sol, olha aí. As folhas dela, o que me chama mais atenção é que as folhas são diferentes, ó. Elas têm esses riscos marrom, a outra já vem com desenho diferente. Cada folha que sai é de um tom diferente. E aí vai, né, surgindo as folhas novas. E aí vai decorando o seu jardim, decora a sua varanda, decora a sua caçada. Pode colocar aí ela no prédio, na varanda do seu prédio, no jardim do seu prédio. Pode ser plantada na terra, né, diretamente no chão. Ou no vaso, como tem uma minha aqui, que tem duas plantas, tem três plantadas no chão e uma no vaso. Essa planta aí pega por estaca, de fácil cultivo. Não pode ficar no sol forte, direto. Ela pega, ela tolera até um solzinho da manhã. Mas depois ela tem que pegar uma sombrinha, porque as folhas dela ficam queimadas, tá? E o adubo, é o adubo líquido que eu vou deixar nos cards pra vocês. Bom, e a próxima aí, pessoal, é essa planta aí, que é a Dracena de Madagascar. É uma da cena maravilhosa. Olha a altura dessa planta. Eu estou aí limpando, né, porque a gente tem que limpar mesmo. A altura dela, pessoal, é de até três metros, tá? Três metros. Conhecida também como Dracena Bicolor, porque ela tem duas cores, ó. Ela é verde e nas pontas, né, ou seja, em volta dela, ela tem um amarronzado. Vocês podem observar aí cada folhagem. Que em volta tem uma parte assim, nas pontas, em volta tem um marrom, tá vendo aí? Agora dá pra ver melhor, ó. Então é ela, ela é maravilhosa. Ela também é conhecida de forma popular, tá? E pega com muita facilidade, ela pega por estaca também. Gosta do calor, porém, meia sombra, tá, pessoal? Evita o calor extremo, porque essa planta, ela no chão, ela vira uma árvore. Ela está a três metros aí, porque ela está no vaso, olha aí, ó. Então, ela no chão, ela cresce bastante, tá? Olha aí, ó. Ela pega pra essas estacas aí. Se você cortar essas estacas e findar novamente nesse mesmo vaso, ela vai surgir outro pendão desse aí. Ela vai embora, vai crescendo, crescendo. Entende? Ela é assim, desse jeito. É linda essa planta, tá? Ela gosta muito de claridade. Se você colocar na sua varanda, tem que ter claridade. Se colocar na sala, tem que ter claridade, tá? Pra que ela venha ficar essa planta linda, formosa. E ela vai crescendo de um jeito, ela não sobe direto, não. Ela vai fazendo aquelas curvas. Vocês vão olhar aí mais uma vez? Olha, eu tô subindo, né? Mostrando novamente a cor, né? Que tem duas cores. E aí, pessoal, ela vai crescendo de um jeito que você... Quanto mais você olha, mais você vê ela mais alta. Ela vai fazendo umas curvas, sabe? As curvaturas, ela vai entrando por outras. Ela vai virando, ela vai fazendo umas curvas entre as folhas. Ela é muito linda essa planta. Eu amo essa planta. Ela está aqui na frente da minha casa. Então é isso, pessoal. Vou finalizando o vídeo de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês que têm me acompanhado aí, tá? Dê o seu like aí se você gostou. Comente, compartilhe. E se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, me acompanhando aí, tá? Tem várias dicas de plantas legais. Tá bom, pessoal? Um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.